Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da CrowdsGarage. Meu nome é Ricardo e hoje o tema é... Breakpads Isso Então em relação aos Breakpads, não há certo gosto da competicione. O que é que o jogo nos oferece? Vamos aqui à folha do setup. Atual Fuel and Strategy E temos aqui Front Brakes, Rear Brakes Ora, no A7, a Corsa da competicione oferece-nos 4 tipos de pastilhas de travão 1, 2, 3 e 4 Eu tenho que ir aqui à cabo Isto é muita coisa para falar Então começando O desgaste das pastilhas e discos de travão é relativo à escolha da pastilha de travão Às temperaturas, ao estilo de condução, à quantidade de ABS que se usa e à repartição de travagem O desgaste da pastilha do disco de travão é mostrado no final de cada sessão de condução Quando nós acabamos e retornamos à UI da configuração da estratégia na caixa de últimas leituras Ou seja, no fim de fazermos umas voltinhas aparecem-nos aqui Padware e Discware Que representam, e já agora aqui nos primeiros também aparecem Padware e Discware aqui em baixo Exato O desgaste representa o desgaste que os nossos discos estão a ter E as nossas pastilhas neste caso As pastilhas começam com 29mm, ou novas, qualquer tipo de pastilha, 1, 2, 3 ou 4 é igual Começam sempre com 29mm e os discos começam com 32mm A cada sessão que vocês saiam da boxe, nos treinos, ele mete pastilhas novas e discos novos Continuando Além disso, o consumo das pastilhas de travão aparece como um ponto vermelho no centro da visualização da temperatura dos discos de travão no HUD dos pneus e dos travões Quando as pastilhas tiverem menos de 10mm de espessura Ou seja, numa corrida muito longa, uma endurance 24 horas, imaginemos Quando as pastilhas tiverem menos de 10mm, ou seja, necessitarem de ser trocada Aparece-vos este pontinho vermelho Deixa eu ver se consigo aumentar aqui No HUD da leitura Das temperaturas dos discos É sinal que têm mesmo de trocar Ou arriscam se eu ficasse em travões, claro Já agora no jogo onde aqui se calhar será mais fácil de ver Aqui não vai aparecer porque eu tenho Tenas novas Como tenho pastilhas novas aparece tudo azul, carro está frio Mas no caso de as pastilhas precisarem de ser trocadas Aparece aqueles dois pontinhos a vermelho A dizer Mete-me pastilhas novas Estás a ficar sem travões Ok, agora em relação aos tipos de pastilhas de travões que o Assetta Corsa competiciona e nos oferece E às características de cada um Os PED1s têm coeficiente atriz muito agressivo Representam o desempenho máximo de travagem possível O desgaste é rápido, tanto dos discos como das pastilhas A modelação do pedal pode ser complicada se estiver fora da temperatura Ou à medida que se vai desgastando Deve-se usar em outlap, pessoas de qualificação Ou pequenos sprints, uma hora Conseguem ir até 3 horas Mas têm que ser muito, muito, muito bem cuidados E ter os breaklets abertos Não abusar muito na travagem Enfim, também depende da pista É arriscado e é perigoso Se quiser usar mais do que 3 ou 4 horas Porque as pastilhas desgastam-se rápido Sobreaquecem e perdem a linearidade da sensação do pedal de travão A faixa de temperatura ideal do freio à frente Nos PED1s é entre 250ºC e 500ºC Sendo que o desempenho máximo Funciona entre os 366ºC e os 450ºC Tem ali uma janela bastante curtinha de desempenho máximo Embora funcione bem entre aqueles 250ºC e os 500ºC Já na temperatura dos freios traseiros Entre 150ºC e 600ºC funcionam Sendo que o desempenho máximo é entre 366ºC e 450ºC Sei que isto pode parecer muita informação Mas eu vou deixar um linkzinho para este documento que eu compilei Aqui em baixo na descrição do vídeo E para vocês consultarem quando quiserem Avançando As pastilhas número 2 Têm um coeficiente de fricção bom O desempenho de travagem é muito bom O desgaste é bom Tanto dos discos como das pastilhas A modelação do pedal é quase sempre a boa e linear Tem uma boa resposta durante o sobreaquecimento e o desgaste gradual É perfeito para corridas de resistência Mas também pode ser usado em hot laps Sessões de qualificação Corridas de sprint Pois o que perde em desempenho Recupera um bocadinho na modelação E da previsibilidade do pedal de travão A escolha padrão para corridas de longa distância é esta O pé de 2 Facilmente faz 12 horas e pode fazer até 24 horas de corrida Se tivermos bastante cuidado também Vai sobreaquecer também E vai perder alguma linearidade Na sensação do pedal de travão Quando começar a ficar desgastado Vocês vão notar logo Mas é de uma forma mais previsível que o pé de 1 E após uma vez bastante mais longa Por causa do atrito mais baixo Podemos usar os ductos de freios mais fechados Disso falaremos mais à frente A faixa de temperatura ideal do freio dianteiro 2, ou seja, dos pé de 2 É entre 250 e 600 Sendo que o desempenho máximo é também Entre os 364 e os 425 Já para as pastilhas 2 Para os travões de trás A temperatura é entre 150 e 600 graus E o desempenho máximo Entre 250 a 379 graus Isto tudo para o GT3 Já vamos falar do GT4SQ Que é ligeiramente diferente Mas é bastante mais simples O pé de 3 Os coeficientes de fricção são moderados As distâncias de travagens são mais longas Em piso seco O desgaste dos discos e pastilhas É bastante moderado Tem uma excelente modelação do pedal Em condições frias, especialmente E tem um feedback do pedal muito linear É muito fácil e intuitivo de usar este pé É uma excelente escolha para condições molhadas Ou seja, para pistas molhadas Com os Pets 3 que se usam Ou inclusive em condições frias Podem experimentar também Eu confesso que ainda não experimentei Mas sei que há uma malta que em condições mesmo muito frias Prefere os Pets 3 A pastilha de travão É muito previsível E é fácil de modelar Um travão muito equilibrado ao longo de todo o desgaste A faixa de temperatura ideal do freio dianteiro Do Pets 3 Entre 200 a 800 graus Sendo que o desempenho máximo é entre os 250 E os 550 Ou seja, tem uma janela de máximo desempenho Muito maior que qualquer um dos anteriores O que não quer dizer que a performance seja melhor Certo? A faixa de temperatura ideal do freio traseiro É entre 130 a 700 graus E o desempenho máximo é entre os 250 a 550 O PED 4 Serve apenas para... É idêntico ao PED 1 Mas serve apenas para teste Para fins de demonstração de desgaste Ou seja, se vocês quiserem Testar o vosso carro Com pneus usados E com discos de travão usados Usem o PED 4 E usem os pneus usados Dos vossos tintes de prática Ok? Mais uma pequena informação que eu tenho aqui sobre isto O PED 1 Ou seja, os PED 1 A performance Desgasta-se muito mais rápido 15% mais rápido que os PED 2 Os PED 2 desgastam-se 8% mais rápido que os PED 3 E o PED 4 46% mais rápido que os PED 1 Só uma curiosidade Para vocês testarem Isto tudo em relação aos GT 3 Os GT 4 O PED 1 Hotlabs e Qualify Nada mais E de resto usar sempre o PED 2 É muito simples Malta, eu espero que não tenha sido assim muito complicado Como já disse há pouco Vou deixar um linkzinho Com este documento Na descrição do vídeo Para vocês poderem consultar E lerem com mais calma Novamente se houver alguma dúvida Manda mensagem Estejam à vontade E... E boas corridas Boa semana Fui Tchau 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 Tchau